Hoje a noite de Tshabayav é uma noite trágica na história do povo judeu. Na verdade, estas tragédias, estas tristezas não começaram nesta data. Nós temos um período de Ben-Ametzarim que é entre Yudzaim Bet-Amuz, 17 de Tamuz, até Tshabayav, que são três semanas em que nestas três semanas durante a história houveram muitas tragédias em Amisrael. Em Yudzaim Bet-Amuz, uma das tragédias ocorridas foi a invasão de Jerusalém. É o dia que conseguiram quebrar as muralhas e invadir Jerusalém, na época do segundo templo. E isso culminou três semanas depois com a destruição do templo, que ocorreu em Tshabayav. Na verdade, durante três anos, Titos tentou invadir Jerusalém. Vocês podem perguntar, poxa vida, o poderoso Império Romano, com todas as suas legiões, seus soldados, seus generais, não consegue invadir Jerusalém, uma pequena cidade relativamente pequena em relação a Roma e outros países? Países que os romanos conquistaram em pouco tempo, quando chegaram em Jerusalém, demoraram três anos cercando. E depois, mesmo quando invadiram, três semanas de luta feroz contra os soldados de Yudim para conseguir chegar no templo. O que aconteceu aqui? Na verdade, quando a Shem está protegendo Jerusalém, não há exército no mundo que consiga conquistá-la. Na verdade, todo esse tempo, a Kadosh Baruch Hu, todo poderoso, estava tentando dar uma chance para a Amisrael se arrepender, consertar seus erros e se livrar da destruição do templo. E dava mais chances e mais chances, dava força aos Yudim, dava força aos soldados. Mas isso não adiantou, porque, infelizmente, o povo judeu não soube aprender a lição, não soube melhorar, retornar para a Shem e consertar seus atos. Isso culminou com a destruição. Rabotai, no mundo existe sachar va'onish, existe castigo e recompensa. Um dos treze princípios do Rambam, de fé judaica, é que, quando uma pessoa faz a vontade de Hashem, faz o que Toramanda, cumpre as mitzvot, ele é recompensado e muito bem recompensado. E o contrário, igual. Se a pessoa não cumpre, não segue, vai arcar com as consequências. E o que aconteceu aqui? Aqui a Amisrael, que depende disso, de sachar va'onish, nessa hora recebeu o castigo, infelizmente. Estamos numa época chamada Ben HaMetzarim. Este período entre Yudzaim e Betamuz e Tishabehav é chamado Ben HaMetzarim. HaMetzarim significa aperto, sufoco, dificuldade. Se repararem, a palavra HaMetzarim começa com Mem, depois tem Tzaddik, Resh, Yud e no final Mem. Se repararmos, a letra Mem, a primeira é aberta e a final é fechada. Tem várias letras no hebraico que tem as iniciais e as finais. Todas são as letras Man Tzapach. Mem, tem Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Tzaddik, Tzaddik Sofit, Pei, Fei Sofit e Hav, Hav Sofit. De todas essas letras, a única que é diferente o inicial do final é o Mem. Todas as outras são semelhantes a inicial com a final. O Mem, ele é aberto no inicial, mas o Mem Sofit, o Mem final, ele é completamente fechado. O que isso vem nos ensinar Moraevra Botai? O Zohar nos diz uma coisa incrível. O Mem aberto significa o seguinte, quando nós abrirmos a nossa muralha, quando nós não nos cuidamos e não seguimos as regras que Hashem nos estipulou, nos colocou, quando a gente abre uma porteira, aí vem o Mem fechado. O que é o Mem fechado? Se repararem, entre o Mem aberto e o Mem fechado tem a palavra Yetzir, o Instinto, o Instinto Mal, Yetzir, Ará, se nós abrimos a porteira, entra o Yetzir, Ará, entra o Yetzir, Ará, nos fecha, o Mem fechado. Já fica difícil sair. Nos afasta de Hashem. E aí o que acontece? O Mem é também inicial da palavra Mavet, Morte, Ló, Leno. Então, quando Am Israel abre a porta, quebra as muralhas, acaba quebrando as muralhas físicas também de Jerusalém e do Betamidas. É isso que houve em Yudzai em Betamuz e culminou com o Tshabev. Precisamos sentir um pouco o Horban. Precisamos sentir um pouco essa destruição. Não basta a gente vir, cumprir todas as leis, jujuar, fazer tudo o que tem que fazer. Tem que sentir no coração. Uma vez, uma pessoa que pecou várias, durante muito tempo, veio ao Rav Steinman, Zechad Sadik de Vrachá, pedir para ele uma capará. Como é que eu faço para poder fazer Tshuva? E ele prometeu para o Rabino que tudo que o Rabino falar para ele, ele vai cumprir. Respondeu o Rabino para ele de uma seguinte forma. Você perdeu alguma vez mil shekel? Sim. Isso te incomodou? Claro, me incomodou. O Rabino disse para ele, O dia que perder mil shekel, o dia que o pecado, você sentir a perda, como se fosse que você perdeu mil shekel, aí começamos a falar em Tshuva e em Capará. Rabotai, vamos transformar isso para o Betamigdash. O dia que a gente sentir o Betamigdash, a perda dele, como quando a gente perde uma coisa de valor, aí vamos começar a sentir o que significa a destruição do templo. Nós tínhamos no Betamigdash coisas incríveis. Nós tínhamos uma coisa chamada korban, sacrifício. O sacrifício, a pessoa fazia uma coisa sem querer, pecava, ele ia ao Betamigdash, fazia o seu sacrifício, fazia a sheikita, levava no altar, e depois fazia Tshuva, claro, antes fazia Tshuva até, e depois ele é perdoado, ele saia limpo. O que significa que saia limpo? A alegria que era, era uma alegria imensa. Imagine alguém que vai no médico, e o médico fala para ele, olha, vai fazer exame que estou suspeitando de alguma coisa grave. Ele vai e faz ressonância magnética, faz tomografia, faz exames, e no final do exame sai que está limpo, que é apenas uma pequena infecção. Como ele fica contente, apesar que ele já sonhou, e começou a pensar, e imaginar o que vai acontecer comigo, e se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, e ele agora saiu limpo, Baruch Hashem, como ele se sente feliz? É assim que a pessoa, ou mais ainda, sentia quando saia do Korban. Então, o Korban, na verdade, a palavra Korban é da palavra Karov. Quando nós fazemos Korban, nós sacrificamos algo para Hashem, para perdoar os nossos pecados, nós estamos nos aproximando de volta dele. É uma aproximação divina. A pessoa se estudar um pouquinho de história, olhar os nossos escritos, olhar os que dizem os nossos sábios, e ver quantas coisas bonitas tinha na época do Betamigdash. Por exemplo, está escrito que o Harabait era elevado 300 a moto para cima do que está hoje, por exemplo. Ele era Har. Hoje em dia, a gente vê que ele não é tão alto, mas ele se elevou. Os milagres que aconteciam com as pessoas quando iam visitar o Betamigdash, o Betamigdash, a pessoa que entrava lá, sentia tanta santidade, tanta elevação que poderia chegar até a profecia. A pessoa, você ler um pouquinho dos milagres que aconteciam em Jerusalém, que aconteciam no Betamigdash, na época do templo, a pessoa fica abismada, puxa vida, tinha tudo isso. A pessoa, quando olha isso e se conscientiza disso, quem sabe, ele vai começar a sentir a falta do Betamigdash. E se nós começarmos a sentir um pouco a falta do Betamigdash, o que vai acontecer? Nós vamos tentar ver quais são os erros que levaram à sua destruição e aí podemos, conjunto, em conjunto, todo mundo junto, tentar consertar estes erros. Porque enquanto o Betamigdash está destruído, isso é sinal que aquelas mesmas falhas, aqueles mesmos erros, os mesmos pecados que cometeram nossos antepassados na época da destruição, continuam hoje em dia. E por isso que Deus não reconstrói este Betamigdash. O nosso trabalho é se conscientizar da perda e da falta que nos faz o Betamigdash. Conforme isso, a gente vai conseguir entender quais são os erros que cometemos e a partir disso, consertar aquilo que a gente precisa consertar. Chame a azor que a gente possa evoluir e sentir um pouco nesta noite triste trágica para que Deus nos mande a redenção final e possamos transformar esta noite trágica em uma noite alegre e coisas boas para todo o povo de Israel. Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.